O primeiro gol é um gol de contra-ataque, onde faz um contra-ataque coletivo. O nosso centro chama a atenção do jogador, como ele vem entrando pelo meio, e aí o meu marcador vai acompanhá-lo, e eu acabo sobrando cara a cara com o goleiro João, que é o brasileiro, o segundo goleiro da seleção brasileira. O segundo gol é um gol de homem a mais, onde a gente trabalha bem a bola. Estou centrado no meio do gol, e aí sobra bastante tempo para eu trabalhar bem o goleiro e chutar bem difícil embaixo do braço dele, um chute difícil de ser defendido. E o terceiro gol, um gol de entrada de área, um gol que eu gosto bastante, um gol que o Ramiro, o argentino do meu time, consegue dar uma assistência perfeita, e aí acabou os três gols que eu fiz na partida contra o San Andréu, que foi uma vitória por 9x8 aqui dentro de casa na estreia do Campeonato Espanhol da Liga Premat.